Disciplina positiva para crianças autistas e neurodivergentes que têm déficit de atenção ou atrasos no desenvolvimento. Como fazer? De um tempo pra cá, a disciplina positiva, a criação neurocompatível, vem ganhando bastante força entre as mães, entre os pais e os cuidadores. E uma frase da doutora Jane Nelson, que é quem fala e escreve sobre disciplina positiva, é muito importante. E a frase é assim, de onde nós tiramos a ideia de que pra uma criança se comportar melhor, nós precisamos fazê-la se sentir pior. Ou seja, de onde a gente tirou a ideia de que pra uma criança obedecer, fazer o que é esperado dela nos ambientes sociais, escolares e familiares, nós precisamos humilhar, repreender, fazer ela se sentir envergonhada, fazer ela se sentir mal. E aí, quando a gente para pra pensar direitinho, não faz muito sentido fazer isso com a criança. Mas como fazer? Se nós fomos criados nesse modelo, se a forma automática, instintiva que a gente tem pra lidar com os nossos filhos, é uma reprodução do que a gente aprendeu, da forma como nós fomos tratados. E a maioria de nós foi criada com castigos, humilhação, punição, coerção. Hoje nós sabemos que ser tratado dessa maneira tem efeitos colaterais e muitos. Pode até funcionar no primeiro momento com a criança, mas ela traz uma série de efeitos colaterais. Dentre elas, a própria modificação do comportamento pra pior ainda. Porque no primeiro momento a criança até obedece porque ela tem medo, mas depois a criança vai criar artifícios pra driblar esse tipo de tratamento. É muito comum quando pais vêm falar comigo, perguntar sobre o que eles podem fazer do ponto de vista comportamental pra ajudarem seus filhos a melhorarem os comportamentos. E quando eu explico um pouco que punição tem esses efeitos, os pais dizem Ah, mas uma vez o meu filho tava tão desobediente, tão desobediente que eu falei pra ele Se você não fizer, se você não se comportar, se você não obedecer, você não vai na metação. Ah, mas teve uma vez que meu filho não queria me obedecer e aí eu falei pra ele Se você não fizer, você não vai ganhar a televisão hoje. Ou Ah, mas teve uma vez que foi muito grave lá em casa. E o filho não queria fazer o que eu tava mandando, tava fazendo birra, tava uma confusão. E aí eu disse pra ele, se você não fizer, você não vai na vovó hoje. E aí eu não lhe vei e ele ficou muito chateado porque ele queria muito ir pra lá e ele nunca mais fez aquele comportamento. E aí eu digo, olha só, se isso funcionasse, você não estaria aqui me pedindo ajuda. Você não estaria aqui me perguntando o que você pode fazer pra melhorar, pra ajudar seu filho a se comportar melhor. Ok, então o que funciona? O que funciona é contingência de reforçamento. Ah, mas o que é isso? Que difícil, que complicado. O que funciona é a gente associar consequências positivas a comportamentos adequados. Bom, mas esse meu filho só faz coisas erradas. Todas as crianças fazem coisas erradas, muito erradas. E nós estamos aqui justamente pra ensiná-los o que é melhor pra eles selecionarem, pro cérebro deles selecionar como o mais adequado funcionar. O problema é que nós damos muito mais atenção pra comportamentos negativos, ruins, parando tudo que a gente tá fazendo e dando uma mega bronca, uma mega tensão. E quando a criança faz coisas adequadas, a gente não associa coisas prazerosas e positivas na sequência. Nós olhamos e deixamos e pensamos assim, ah, não faz mais do que a obrigação, é isso que eu espero dele mesmo. Só que a criança precisa saber disso. O cérebro da criança precisa associar com algo reforçador pra que ele entenda que ele precisa fazer mais vezes. Então, a proposta desse vídeo é que você pare um pouco e mude a perspectiva. Então, como fazer? Como fazer pra que a nossa criança se sinta melhor? Nós precisamos fazer basicamente duas coisas. A primeira delas é acolher nossa criança quando ela tem algum tipo de sofrimento. E não entender que sofrimento vai ajudá-la a se sentir posteriormente, a se comportar posteriormente melhor. Então, acolher e explicar pra criança o que a gente espera dela. Que entra no segundo item, que é deixar claro pra ela o que ela precisa fazer pra que você fique feliz com ela. Pra que todo mundo ache aquele comportamento dela bom e ideal. Mas pra crianças neurodivergentes, ficar claro não é tão simples assim. Porque a gente fala, fala, fala e a criança nem sempre entende. Porque ela tem uma dificuldade de atentar ao que a gente tá falando. Uma dificuldade de comunicação receptiva. Então, faça uso de figuras. Uso de figuras pra deixar visual e concreto pra criança. O que exatamente ela precisa fazer. No primeiro momento, essa figura não vai fazer tanto sentido pra criança. Mas quando você associar a figura e ajudá-la a conseguir, a realizar, a ter sucesso. E dar uma consequência positiva pra ela. Como brinquedos ou afeto ou as duas coisas juntas. Ela vai fazendo a associação. Então, deixe claro o que ela precisa fazer. Deixe claro e dê atenção, muita atenção pra esses comportamentos. Nós vamos falar muito sobre disciplina positiva aqui. Inclusive, outras maneiras de você conseguir essa adequação. Essa obediência. E fazer com que todo mundo se sinta melhor. Nos próximos vídeos desse canal. Então, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E dá um joinha se você quer que eu continue falando sobre isso. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto